Música Duas amigas decidiram unir seus talentos e investir em uma empresa que une designer de interiores e paisagismo. Ingredientes fundamentais para um ambiente harmonizado e também dinâmico. Música Gabriela é designer de interiores há 8 anos. Ana é paisagista há 7. As duas amigas já se conheciam de outros trabalhos e decidiram se unir em 2008 para abrir um espaço que oferecesse os dois trabalhos de maneira diferenciada. Eu e a Ana, paisagista, nós já nos conhecíamos há algum tempo, já trabalhávamos no ramo e identificamos uma necessidade específica de empresas que atendessem os dois segmentos, o design de interiores e o paisagismo. Então resolvemos abrir o escritório. Então desde 2008 a gente vem conquistando alguns projetos residenciais, comerciais, corporativos. O trabalho das duas se completam. O da designer de interiores pode começar desde a planta do imóvel, definindo até mesmo a parte elétrica e hidráulica da casa, deixando o espaço funcional e harmônico. A paisagista traz a natureza ao ambiente, tanto externo quanto interno. A gente delimita os canteiros, os passeios, os caminhos. Depois desse projeto aprovado, aí a gente já parte para a execução mesmo do jardim, né? Aí é analisado o solo, que tipo de solo, né? São colocados os insumos, os adubos. As profissionais atendem pessoas de toda a região e nos seis anos de funcionamento do local já atenderam mais de 400 clientes. O design vem chamando atenção ultimamente muito para os ambientes mais compactos, devido à necessidade de aproveitamento de espaço, né? Continua, claro, trabalhando o glamour, né? A sofisticação, mas ele partiu também para esse lado mais funcional do projeto, né? Gabriel e Ana prezam pela qualidade dos serviços prestados e acreditam que o grande diferencial é a praticidade de unir os dois trabalhos em um só local. E para poder atender a um número maior de pessoas, elas pretendem aumentar a equipe de profissionais. Almejo uma equipe maior, mas também assim, mesmo crescendo, não deixar de dar atenção para o cliente, né? Eu acho que conseguir atingir os desejos do nosso cliente. Música Música